Olá, olá pessoal, vamos lavar a louça, vamos, é pouquinho, mas vamos lavar, então vamos lá ver, está bom? Vamos lá lavar a louça, como é que vocês andem ver para lavar a louça? Vamos lá ver a passagem aí, está a louça, né? Olha. Queria que vocês vissem. Vamos ver se vocês veem, acho que não veem. Acho que não. Acho que não veem, vocês lavaram a louça. Eu vou tentar fazer água quente. As pessoas se façam de conta, deixa eu fazer um simulacro, tá bom? Não, só lavar a água. Tá bom? Não está lavado, meu irmão, o potinho. Só para vocês verem, porque eu não sou, de maneira nenhuma, não sou com coisa para não fazer. Queria mostrar para vocês como eu faço. Vamos mostrar aqui como eu faço, tá bom? Ah, bora lá. Põe ali, põe-lhe buscar. Eu vou enxergar assim. Vamos lá, bora lá. Vamos lá, bora lá. O tacho está ali. Estão vendo? Não está passado. Não está passado. O quê? Aqui foi onde eu cozinho as batatas. Tá bom? Passam de conta que isso é um simulacro, sabe o que é simulacro? É uma pessoa a fazer aquilo que não precisava de fazer, mas eu precisava de fazer. Agora a louça não lava assim de outra maneira, mas isso é para vocês verem. Eu ponho sempre. Quando preciso só 10 esponjas, eu uso só ela, para os pratos. Quando preciso pôr tacho, vou pôr tacho, tá bom? Uau, uau, uau. Lá vai, anda bem. Agora é assim, meus amores. Põe-lhe sempre assim aqui o paninho branco, que é para os copos. Mas hoje foi só mesmo um. Esta é a água. Fui lavar a louça. Tá? E agora, meus amores, eu vou passar a louça por água. Isto foi uma coisa assim, quase só com uma mão, tá bem? Mas a louça está toda esfregada, tá? Tá. Pronto. Agora. Se a louça vai ser lavada e passada. Nós temos que poupar água, sabe? Porque eles sabem o que é o nosso computador. E... Vamos lá. Vamos lá. Estou levando a estabanada, sabe? Estão vendo? Estão vendo? Eu vou fazer o mesmo processo aí. Isto, meus amores, que vocês veem aqui, isto não é sujo, foi o níquel, já é de um forro que já esclavou, olha, saiu fora, tanto que até mandaram-me ir os botões todos novos, estou à espera, por tal motivo, aquele forro é meu, foi meu filho que me deu, e como eu vejo, este disco nem trabalha, é do eléctrico, por isso, eu dei só assim um jantinho, porque ele vai ser arranjado, sabe, ele vai ser arranjado e não vale a pena estar aqui a mexer muito, a louça, está lavada, não olhem os tais, está, não olhem os tais, e agora eu vou tratar aqui assim, da banca, ainda vou usar isto, está bom, depois eu volto para baixo, está? Olha só Olha só Olha só Olha só Agora, eu vou deixar, dar aqui assim, nós vamos aquecer um pouquinho, tá vendo, é desinfetando, tá bom, e eu vou limpar com o nosso pano, e logo já. Tenho uma ideia que o meu miúdo está ali assim, sabe, mas hoje, tenho uma ideia, que às vezes salpica para aqui, salpica para aqui. Isso não é limpeza, não é? Lavar a louça com o bem, que eu não vou, eu não vou até lá acima. Isso aqui, assim, como vai ser arraigado, também não é minha, não é fogão, certo? Não é. Mas bem preciso, aqui assim a água, aqui assim a água, meus amores, eu tirei o copo dali, e a água temos que ter muito cuidado, aliás eu gasto aquela que preciso, porque eu também não sou gastadora, porque senão cortamos a água, nós estamos numa seca muito grande, e pronto. Não é dia de limpar cabedas, nem nada não é dele, foi só arrumar mesmo a cozinha. Vocês viram assim, mas são aqui os peixinhos, não é? Eu agora vou tapar e vou mexer. É uma coisa muito normal, uma cozinha que fica assim muito, há fogo de tomate, mas como vai ser para levar a limpeza. Pronto, meus amores, eu, isto é, é como que eu lavo a louça, porque o limão desengordura tudo, e que eu guardo aqui assim, aqui assim, ali é pó de café, e isto é de lá dentro, pus ali um paninho, já está aqui molhado, um paninho, e já brilha, ali assim. Pronto, meus amores, isto é o acendedor, já amarrei ali o coisinho do lixo, e isto ficou assim, a cozinha arrumada, 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 lavada, limpinha, e desinfetada, pronto. Vejam até ao fim, porque eu fiz assim, assim quase uma, foi um simulacro, não é? Pronto, meus amores, é isto, isto aqui assim é para lavar, e, pronto, ali assim já brilha, não é? E assim tem uma coisa que é de pôr o almoço, aqui é um café, ali é uma fruta que não tenho mais nenhum, e hoje vou ver se faz umas compras, e temos que estar com água restrita, até à próxima, Deus vos abençoe, mas a nossa louça mais ou menos, não foi dia de coisar as gavetas não, depois eu mostrei para vocês saberem. Pronto, isto aqui assim, também, foi esfregado, até à próxima, tchau, beijam, até ao fim, põem o vosso like, tá bom? Tchau.